Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2 da nossa aula. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de simulação de um modelo de bateria no Plex. Vou fazer um dos modelos possíveis e com certeza ao longo das atividades e dos trabalhos que fomos fazendo na nossa disciplina vocês vão ter oportunidades de implementar outros destes modelos, ok? Neste caso nós vamos focar no modelo da resistência interna, então vamos começar do simples, tá? Eu estou considerando uma bateria de íon de lítio, é uma química de ferrofosfato, tá? Que tem uma resistência interna em torno de 1 milion, se não me engano a capacidade dessa bateria é de 10 amperes hora, tá? E isso aqui seria uma curva, né? Esses pontos aqui são pontos experimentais, né? Da curva de circuito aberto dessa bateria em função do estado de carga. Então isso foi obtido a partir de um artigo, depois eu vou disponibilizar esses dados para vocês, para vocês poderem fazer essa simulação no Plex. Então nós temos essa curva da tensão de circuito aberto da bateria e o nosso objetivo hoje é fazer a simulação de uma célula dessa bateria, a gente vai testar, né? Verificar se o modelo está funcionando e depois nós vamos fazer a simulação de um rack que vai contemplar 286 células em série e 5 strings em paralelo. Então seria um rack, né? Que tem uma capacidade em amperes hora bem maior e uma capacidade de tensão maior que vai ser utilizado, por exemplo, numa aplicação conectada à rede. Então pessoal, vamos fazer aí essa simulação. Primeiro, gostaria que vocês entendessem como que a gente vai construir, né? Ou conceber esse modelo. Basicamente, esse modelo, ele vai ter uma fonte de tensão, que vai ser uma fonte de tensão controlada. Contínua. E nós teremos a resistência interna da nossa bateria. E aqui nós teremos os terminais da nossa bateria. O que nós vamos precisar, tá? Nós temos uma relação entre a tensão de circuito aberto e o estado de carga. Então nós vamos ter que, de alguma forma, obter o estado de carga da bateria. Como que eu vou fazer? Eu vou medir a corrente dessa bateria. Tá? Esta medição de corrente, a gente vai utilizar ela. Seria a corrente I. Basicamente, para a gente poder calcular o estado de carga da bateria, o que nós temos que fazer é integrar esta corrente. E depois, nós vamos colocar um ganho de 1 sobre a capacidade da bateria. Existe um detalhe aqui, porque se a simulação for feita em segundos, que é o que tipicamente acontece, na verdade a gente tem uma conversão de unidades, né? Visto que a nossa bateria é ampere-hora, tá? Então a gente faz essa conversão de unidades, tá? E aí, nós teremos o nosso estado de carga da nossa bateria. Esse estado de carga, a gente entra numa tabela, que vai ser uma look-up table. Essa tabela vai ter uma relação, que é aquela própria curva que eu mostrei para vocês, dos pontos experimentais. e isso vai calcular para a gente a tensão de circuito aberto da nossa bateria. Então o modelo de uma célula, numa concepção bem simples, ele seria exatamente isso. Vamos verificar como fica isso no Plex. Então vou pegar a minha primeira simulação. É uma simulação aqui de uma única célula de bateria. O modelo da nossa célula está dentro desse subsistema aqui, tá? Primeiro, vou mostrar para vocês onde vocês declaram os parâmetros, tá? Então, se eu vir aqui em Simulation, Simulation Parameters, e a gente vê aqui, Inicialização, nós temos aqui os parâmetros que eu defini para a bateria. No caso, a capacidade da bateria, 10Ah, como eu mencionei, a resistência interna, 1 milion. E aqui são os dados daquela curva, né? Que eu mostrei para vocês anteriormente, que relaciona a tensão de circuito aberto com o estado de carga. Então, olha que legal, aqui nós temos os pontos. Então, esses pontos, eles são relacionados com o estado de carga, que está em PU. Então, o estado de carga vai de 0 até 1. Está indo com o passo de 0,05. Legal, né, pessoal? A gente vai definir uma corrente de carga ou de descarga. Isso é uma metodologia para poder testar o modelo. Eu vou carregar ele com a corrente constante, ou vou descarregar ele com a corrente constante. Eu estou considerando uma corrente igual à correspondente à capacidade da bateria. Consequentemente, se eu simular uma hora e a bateria iniciar descarregada, no final dessa uma hora, a gente esperaria que o estado de carga da bateria teria que atingir 100%. Além disso, eu coloquei aqui essa tensão mínima da bateria e tensão máxima da bateria para a gente fazer uma comparação da potência, né? E, nesse caso, esses parâmetros não estão sendo utilizados, o número em série nem o número em paralelo, né? Então, eles não estão sendo utilizados no modelo. Ok. Se a gente retornar agora para o nosso modelo de simulação, o que nós veremos aqui, basicamente, dentro desse bloco, é a implementação que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos uma fonte de tensão controlada, nós temos a nossa resistência interna, que recebe a resistência da bateria. Nesse ponto aqui está entrando Vsns sobre Np, mas isso aqui é igual a 1, então nós podemos até retirar isso aqui. É uma célula apenas. E, aqui nós temos a medição de corrente, perfeito? Essa medição de corrente vai ser dividida pela capacidade da bateria, se a gente lembrar, a capacidade é 10 Ampere hora, só que eu estou multiplicando por 3.600 para ter em Ampere segundo, visto que a minha simulação, ela é feita em segundos. Divido uma pela outra, poxa, Alain, por que você não usou um ganho? Porque depois, se a gente quiser mudar a capacidade da bateria, ou considerar que a capacidade da bateria depende do estado de carga, é possível a gente incluir essas informações. Legal, né? A gente integra, então tem um integrador, esse integrador calcula o estado de carga. Detalhe, esse integrador tem uma condição inicial, que é o estado inicial de carga da bateria. Se ela começar descarregada, esse cara vale zero. Se ela começar 50%, esse cara vale meio. Se ela começar 100%, esse cara vale um. Se eu multiplicar o estado de carga por 100, eu vou ter o estado de carga em percentual. E aqui é aquele bloco do CapTable, onde a gente coloca o eixo X e o eixo Y daquela curva que a gente acabou de mostrar. Joguei na tensão. Eu tenho o modelo da bateria. Aqui a gente tem uma probe também. Eu estou usando ela para poder medir a potência aqui no resistor. Então, para você usar a probe, né? Se eu arrastar o resistor para dentro da probe, eu consigo escolher o que eu vou medir nela. Nesse caso, eu vou medir a potência. E estou calculando só uma média aqui. Isso aqui vai fazer mais sentido lá na frente, quando a gente jogar, por exemplo, uma corrente na bateria que não é constante, né? Ela vai ter um ripple, então a gente pode pegar a média dessa potência. E nós teremos aqui as perdas internas na nossa bateria em watts. Isso aqui nós vamos usar na próxima aula, quando a gente for fazer o modelo térmico, ok? Então, aguarde e confie. Muito bem. Vamos fazer a simulação. Simulation. Start. Também tem uns parâmetros de configuração aqui relacionados ao tempo de simulação e ao passo. Eu estou trabalhando com o passo máximo aqui de 10 ao menos 3. Isso é uma dinâmica bem lenta, então não tem problema. Se tiver um conversor eletrônico depois, a gente vai precisar aumentar isso, diminuir esse número. E aqui, a gente vai simular em passo variável para simular mais rápido. Vou começar em zero e vou terminar em 3.600 segundos, ou seja, vou simular exatamente uma hora. Só olhando os parâmetros novamente, estou colocando aqui na minha bateria uma corrente de carga ou de descarga de 10 amperes e a bateria está começando descarregada. Então, o estado de carga da bateria vai começar de zero e eu vou aplicar uma corrente que vai carregar a nossa bateria. Se eu simular, a gente vai poder ver alguns gráficos interessantes aqui. Daqui a pouco eu vou falar dessa parte. Primeiro, vamos olhar o comportamento do estado de carga da bateria. Então, o que a gente nota? O estado de carga da nossa bateria está aumentando. A medida que a gente está simulando. A gente vai perceber que no final aqui, ele vai atingir, ele tem que atingir o valor de 100%, visto que a nossa bateria vai estar completamente carregada. Isso se tiver tudo certo. Se a gente olhar o comportamento de tensão, a gente nota aquele mesmo comportamento daquela curva. Então, se a gente tentar comparar isso aqui com o que a gente está vendo lá no PowerPoint, a gente vai perceber que essa característica, que é a característica dos pontos, ela está sendo representada. Como eu estou usando só os pontos discretos e não, por exemplo, o fit polinomial, que a gente poderia fazer, a gente observa que, na verdade, a tensão tem essas quinas. Na verdade, está associada à interpolação entre esse ponto e esse, o software está fazendo como uma reta. Além disso, nota que a corrente está perfeitamente constante na nossa bateria, que a gente está fazendo uma carga aí com 10 amperes. O estado de carga atinge aproximadamente 100%. Se a gente olhar bem de perto, vai ver que dá um pouquinho diferente. Isso pode ser porque a bateria que foi ensaiada no experimento, ela não dá exatamente 10 amperes hora. É um pouquinho diferente e é por isso que está dando essa diferença. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem as potências. O que foi que eu fiz? Aqui eu fiz o produto da corrente de carga vezes a tensão máxima da bateria, ou seja, a potência máxima que seria entregue, e a corrente de carga vezes a tensão mínima. E eu estou comparando com a potência instantânea. O que a gente nota? A nossa potência entregue pela nossa bateria, ela varia de um ponto a outro. Então, na verdade, para essa bateria aí, por exemplo, que eu estou considerando o estado de carga variando de 0 a 100%, a variação de potência aqui, pessoal, ela está em torno aí de praticamente 30%, tá? É a variação que a gente tem nessa potência que pode ser entregue. E a potência mínima acontece na menor tensão. Por quê? Por fim, a gente tem aqui um gráfico da energia que foi entregue para a bateria total, incluindo não só a que foi absorvida pela fonte de tensão, mas também as perdas, né? Então, eu estou simplesmente multiplicando a tensão pela corrente, fazendo uma integral, e depois dividindo por 3.600 para ter o resultado em Watt-hora, ao invés de ter em Watt-segundo. Existe um valor de referência que é 36 Watt-hora. Agora, como é que eu fiz essa conta, pessoal? Basicamente, a conta que eu fiz, tá? Foi fazer a tensão média da bateria, que seria 3.445, mais 2.596, aí eu vou dividir por 2, e depois eu multipliquei pelos 10 Ampere-hora da nossa bateria. E isso daria um valor de 30.205. Se a gente fizesse com a tensão máxima, tá? Seria 3.445, ou a tensão mínima, né? Pode ser a tensão mínima. 2.596 multiplicado pelos 10 Ampere-hora. Dá menos do que isso. Então, é um valor aí, mais ou menos, aí em torno. Ele vai variar, né? Entre 20 e 30, 20 e poucos e 30, né? E aqui a gente tem a energia que, de fato, foi entregue aí na nossa bateria. Então, bem interessante esse resultado, né? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro esse modelo de uma célula e gostaria que depois vocês fizessem, né, essa simulação aí no computador de vocês, tá? Vou disponibilizar os dados no sistema acadêmico lá no CIGAR para vocês. Ok. A segunda simulação, pessoal, ela vai considerar agora um hack. Imagina se a gente tivesse que pegar 286, isso dá mais de mil células. Imagina se a gente tivesse que montar, né, mais de mil blocos desse no plexo e simular. Com certeza isso seria necessário se você quisesse investigar alguma coisa a nível de célula. Por exemplo, se eu quisesse identificar qual que é o efeito de diferentes resistências séries na divisão de energia entre as baterias. Neste caso, seria necessário você fazer a representação de todas as células. Agora, no nosso caso, que a gente só quer avaliar, né, fazer o modelo de carga e descarga da bateria, a gente pode usar um modelo agregado que a gente fala. Como que é o modelo agregado? Vamos imaginar que a gente tem várias células na nossa bateria, tá? que estão conectadas, né, tanto em série quanto em paralelo. Então, cada uma dessas aqui é uma célula da minha bateria. E são vários ramos em paralelo. Vamos supor que eu tenho NP ramos em paralelo e NS células de baterias em série. O que é que a gente nota? Se todas as baterias forem iguais, né, todas as células forem iguais, todas as fontes de tensão, eu assumi que são iguais. E todas as resistências, eu assumi que elas são iguais, eu poderia reescrever esse circuito dessa forma. Aqui seria também pontilhado, né? E as nossas resistências, elas apareceriam depois. Conclusão, eu poderia fazer um modelo agregado na qual a tensão total seria basicamente o número em série de células que eu tenho vezes a tensão de uma célula a corrente total do banco seria o número de strings em paralelo vezes a corrente de uma célula e a resistência equivalente, né, ela seria NS vezes o número que é o número de baterias de células em série vezes a resistência de uma célula dividido pelo número em paralelo. então eu faria um modelo agregado eu conseguiria simular um número diferente mas sem aumentar a complexidade computacional olha que legal então aqui por exemplo é a gente tem a representação do modelo agregado no caso a resistência séria fica o número em série dividido pelo número em paralelo a corrente para eu conseguir a corrente de uma bateria eu tenho que dividir a corrente pelo número de strings em paralelo e na hora de pegar a tensão eu multiplico pelo número de células conectadas em série então isso permite simular mil baterias com o mesmo tempo que demoraria para simular uma então eu coloquei 286 células em série e 5 strings em paralelo consequentemente na hora que a gente for fazer a nossa carga se cada bateria for trabalhar com 10 amperes a gente pode trabalhar com 5 vezes isso porque a corrente vai dividir entre os strings paralelo consequentemente se a gente simular o nosso circuito agora ele vai funcionar beleza nós vamos conseguir o nível está de carga aumentando agora o nível de energia que a bateria vai trabalhar vai ser bem diferente da mesma forma que o nível de potência que a bateria vai rodar com certeza isso aqui vai rodar muito mais rápido no computador de vocês e pessoal estou fazendo uma edição aqui de um vídeo que é o mesmo tempo que o meu computador está um pouco pesado para ele mas com certeza isso aqui vai rodar mais rápido interessante então a gente consegue ver as características tanto da tensão quanto da corrente na bateria note que agora a tensão está chegando próximo de mil volts da mesma forma que a gente observa aqui neste diagrama e a corrente que a gente está trabalhando no arranjo de baterias se torna 50 amperes então bem interessante ok para finalizar vamos fazer uma simulação de descarga neste caso eu vou colocar uma corrente negativa ou seja estou descarregando minha fonte de corrente vai estar para o outro lado e agora eu vou deixar minha bateria com 100% de estado de carga o que eu espero se minha simulação estiver certa no final da simulação o estado de carga tem que ir para perto de zero então aqui nós temos aqui tem um detalhe pessoal que eu cometi uma grafia na verdade o estado de carga não é 100% é 1 do jeito que a gente definiu ele está todo definido em 1 agora sim a bateria começou de 100 e aí nós estamos descarregando a nossa bateria ou seja absorvendo potência com essa fonte de corrente nesse caso a tensão começa alta mais próximo de mil volts e ela começa a reduzir tem uma questão interessante nesta química de bateria específica pessoal é que a curva dela aqui é muito plana entendeu então é uma bateria que detectar o estado de carga dela a gente vai ver isso em função da tensão de circuito aberto não é uma tarefa trivial porque qualquer errinho que você tiver na tensão impacta num erro muito grande na estimativa de estado de carga isso aqui é muito plano já nas baterias de chumbo ácido é um pouco diferente a gente tem uma característica mais bem definida então aqui nós temos agora a potência da bateria ela fica negativa como ela está na descarga ela começa primeiro entregando uma potência mais alta e à medida que vai passando o tempo essa potência tende a diminuir se a gente olha a energia agora também a gente tem uma energia negativa fiz uma conta parecida com aquela anterior só para a gente ter uma referência mais ou menos da energia que vai ser entregue bem legal né pessoal então aqui a gente tem a descarga desde 100 até 0 significando que o modelo está funcionando muito bem a curva característica do arranjo agora com corrente negativa último teste que eu vou fazer eu vou dobrar a corrente de descarga só que aí só faz sentido se eu simular metade do tempo né porque se eu simular mais do que 1800 a gente vai ter um problema que a estado de carga da nossa bateria ele vai ir para negativo né vai começar a diminuir na prática quando o estado de carga chega no mínimo a gente desliga e não descarrega mais a bateria mas aqui a gente tem observando o procedimento de descarga da nossa bateria com o dobro da corrente então seria um C-Rate igual a 2 perceba que aqui no 1800 ela vai atingir muito próximo de 0 perfeito a tensão teve a mesma característica só que ela demorou menos tempo porque a gente está trabalhando com mais energia com mais potência a energia é a mesma mas quando a gente vai trabalhar com potência a potência é bem diferente ok aqui dentro a gente também conseguiria ver as perdas então teria uma perda de alguns watts dissipados na nossa resistência está constante porque eu estou carregando a bateria com potência constante bem pessoal espero que tenha ficado claro tentem fazer esta simulação e qualquer dúvida entre em contato um forte abraço a todos e até nossa próxima simulação tchau tchau